Música No final de semana, o candidato a prefeito do União Brasil, Eduardo Botelho, não participou de um debate que aconteceu aqui em Cuiabá. Hoje nós ouvimos um dos maiores apoiadores de Botelho, o deputado estadual Júlio Campos, que falou sobre a participação ou não de Botelho nos próximos debates. Veja bem, se o candidato a prefeito for atender todos os debates, todos os conselhos regionais, conselhos municipais, entidades, ONG, não tem tempo de fazer campanha. Então, infelizmente, eu acredito que poderia ter o deputado Botelho, no gesto de simpatia e de gratidão, ter mandado em seu lugar o seu vice-prefeito, doutor Marcelo Sandini, que é médico, que está a par do que vai ocorrer com a política de saúde no futuro governo. Júlio Campos também analisou a última pesquisa, Percente, que foi divulgada nesta segunda-feira, onde Botelho aparece na liderança com mais de 31% das intenções de votos. Eu acredito que o crescimento do candidato do MDB, o Kennedy Domingos, que é o nome dele, é esperado, porque, quem não quer, as pesquisas indicam que o atual prefeito, Manuel Pinheiro, com todo o desgaste que tem, tem também fortes aliados e que o seu candidato vai chegar na faixa dos 10%. Eu acredito que isso está previsto. Sempre disse que o segundo turno entre Eduardo Botelho e, possivelmente, o Abílio Júnior, que é natural que as duas forças são. E as próprias pesquisas indicam que, no segundo turno, o Eduardo Botelho será o eleito, porque receberá o voto não só de quem é do Lúdio, como também quem é do Kennedy. Júlio Campos foi mais além. Disse que Botelho deve terminar a eleição neste primeiro turno, em primeiro lugar, de 35% a 38% da votação. Nosso patamar é 35%, aproximadamente, podendo até chegar, dependendo dos últimos 25 dias de campanha, até 38%. Mas, com quatro candidatos, é impossível ganhar em primeiro turno. Isso nós sabemos. Nosso trabalho já está organizado para disputar com sucesso o primeiro turno e ganhar as eleições no segundo turno. É natural. Obrigado. Obrigado.